Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson. De mais nada, deixa aquele like no vídeo e não esquece de deixar o likezinho no vídeo aqui, gente. Seguinte, gente, eu vou fazer um tutorial hoje de como uniformar Coroa de Granum. Tá vendo aqui, ó, tem três que tem a Coroa de Granum, a Coroa de Granum Exemplar e a Coroa de Granum Zenith. Lembrando que essa coroa aqui, gente, é ela que dá acesso pra você fazer as novas armas, beleza? Bom, seguinte, eu vou saber primeiro aqui do nosso reverente. Ah, se eu vou tentar tirar aqui, deixa eu forçar, eu vou mostrar aqui a build do nosso reverente. Dá pra fazer os três lugares, tá, gente? O reverente, gente, pra quem, só pra poder voltar rapidinho aqui, ó, quem quiser saber aonde farma o reverente, você vai ter que fazer uma jornada, isso aqui, ó, máscara de reverente. É máscara de reverente não? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, tá? Você tem que fazer essa jornada, tá, gente? Essa jornada você vai pegar o reverente. E lembrando, as partes do reverente, gente, você pega lá na insetos, beleza? Insetos vai ter as caçadinhas, você pega lá no neurovisor. Lembrando, gente, uma dica, pra fazer o reverente, faz as três partes primeiro, o neurovisor, o sistema de chassis, deixa pronto, e você tem que conseguir fazer a noite lá. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar no finalzinho aqui, pra você tá pegando o seu reverente. Beleza? Vale a pena, é muito bom o personagem. Dá pra poder fazer com a titânia, dá pra fazer com quem? Com a mesa, tá? E quem tiver alguma dica, gente, no vídeo aqui, pra o pessoal tá farmando aí, ajudar o pessoal mais novato, escreve aqui qual personagem que acha legal também poder fazer isso aqui, tá? Bom, o meu reverente aqui, ele tá com... vamos deixar aqui, ó. Bom, ele tá com... eu vou usar a ult, tá? Ultimate, ó. Desencadeia diversos feitos de energia, tá vendo? É isso que a gente vai usar. A gente vai usar a 2, pra dar um stun nos inimigos quando atacar na gente, tá? E a 4 pra gente lutar, beleza? E essa aqui eu tô fazendo também pra poder pegar as irmãs de pavo, tá? As armas, show? Então, tamo aqui com Flow, Continuous aqui, tá vendo, ó? Streamlines e Freaking Expect... Como que é? Expectiz? Pra gastar menos aqui, tá vendo, ó? Olha o nosso consumo aqui, ó. Rapidinho, pra vocês verem aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Nossos 2 consumos. Tá vendo aqui, ó? Olha só. O meu consumo aqui de energia, ó. Tá vendo, ó? Dano por segundo, raio... E, tá vendo, o consumo ali embaixo, ó. Energia por segundo, aqui embaixo, tá vendo, ó? De 20, vai gastar 15. Se eu colocar o Streamlines, vai gastar quanto aqui? Vai gastar 10.98. Se pôr isso aqui de novo, vai gastar quanto? 5. Bem melhor, né? Show! Aí eu coloquei o Intensify e o Vitality aqui, ó. Umbral, pra dar mais força. Adaptation, tá? E mais força aqui também. Se você não tiver, gente, o Umbral... Pô, você deve ter, tá? Será que você faz aqui? Põe o Intensify normal e o Vitality normal, tá? Joguei o Energize aqui, o Guardião também e o Cozzy Project. Show de bola? E o Power Drift pra dar mais força. Basicamente foi isso aqui, tá? Então eu vou mostrar onde farmar a primeira. Bom, eu vou deixar aqui minha assaltrinha. E eu ainda tô mexendo na Build, tá, gente? Vamos deixar... Vou deixar sem Riven. E eu vou testar... Tô testando aqui ainda, tá? Vamos deixar aqui... O que seria interessante... O que eu tinha no nosso Riven... Pode ser isso aqui, ó. Vou tacar isso aqui, tá? O que nós tínhamos dano e dano crítico. Talvez, talvez, talvez... Deixa eu ver qual que seria interessante aqui... Mas eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Aqui também a nossa Nucor. Eu vou tá tirando o Riven e vou colocar isso aqui. Beleza? Uma boa opção. Show? Depois que quiser copiar a Build, tá funcionando. Tá? E a nossa Venka Prime também. Eu fiz vídeo com outra... Com outra arma aqui. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Ela tá com... Dano chance de crítica. Vamos colocar o seguinte. Vamos aqui, ó. Vamos brincar bem com essa arma aqui. Beleza? Bom, vamos primeiro pegar a primeira parte aqui. Na nossa... Ó, gente. Sabe o que é legal? Vamos fazer a missãozinha rapidinho. Que vocês vão gostar. Tá? A primeira moeda... A gente vai pegar aqui... Eu marquei aqui, ó. Infobos. Infobos. Aqui, ó. Infobos, certo? Vai fazer aqui, ó. Uma missão de captura. Tá bom? E aí eu aproveito e já mostro pra vocês também como farmar proteia. Isso aqui também é... Rapaz, eu te falo o seguinte. Você vai ter que fazer essa missão aqui. Eles falaram que é 60 vezes. Eu fiz 70 vezes a mesma missão. Essa mesma missão pra pegar a parte da proteia. É, rapaz. Vai demorar um pouquinho. Não tem jeito. Vamos apertar ESC aqui. Seguinte. Em média. A cada 3 minutinhos. Ele aparece. Sim. Isso aparece uma vez só, tá? Vou matar o carinha lá. Ó, vou marcar essa mãozinha aqui pra vocês verem, tá? Vou pegar a moeda primeiro. Nem se eu vou entender o que eu vou fazer aqui, ó. É a missão de captura, tá? Rapidinho. Pegue o cabra lá. Capturou aqui, certo? Gente, os inimigos aqui são os level baixos, tá, gente? Não é nada muito, ó. Level 12, tá vendo? Então, tá tranquilinho, tá? Pode vir contra a arma. Você é o Celtra, ó. E em média. Vocês vão acompanhar aqui, ó. Eu marquei esse ponto aqui só pra poder... Deixar a mãozinha. A gente vai pegar uma moeda e vai colocar aqui dentro. Certo? Pra poder... Oxi. Eu quero aproveitar e farmar também, tá? Ó, tem outra mãozinha aqui, tá vendo? Tem vários lugares, tá vendo? Tem uma mãozinha aqui. Então, se você achar a mãozinha no mapa... Tanto faz o local, tá, gente? Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, olha só. Vou apertar o P aqui, ó. Tá vendo, ó. Estamos com 1 minuto e 24, tá? Em média. Com 2 minutos e pouquinho. 2 e 30. Entre 2 e... 2 e 30, 2 e 4... 2 e 3 minutinho. A média que tá aparecendo o velhinho lá com a moeda, tá? Eu já fiz os... Fui pra lá. Fui pra cá. Então, ele... Deixa eu ver se a pera saída vai ter uma mãozinha lá. Eu marquei ali, né? Se tiver uma mãozinha na pera saída, foi mais fácil ainda pra gente. Isso, cara. Ele encontra a mãozinha aqui no... Não, não, não. Às vezes é melhor você ficar lá, como estava ali, entendeu? Quero ver se eu perdi aantar, se aparece algum aqui perto. Se tiver uma mãozinha aqui pra cá também, se eu não tiver. Se não, eu tenho que voltar. Eu pt e tirei o... Aqui é a pera saída, né? Ah, não. Tem uma mãozinha aqui, ó. Beleza. Beleza. Marcar o ponto 1 aqui. Espera o velhinho aparecer, ó. Pra vocês entenderem. Eu tô mandando do quê? Vamos ver. Ptlp aqui, ó. 2,54. Vamos ver. Já tá quase na hora de aparecer, jovenha. Vamos, velhinha. Apareça. Apareça. Você tem que rolar um pouquinho aqui, tá, gente? Até ele aparecer. Apareceu, tá vendo? Opa. Você viu que ele veio, ó. Mata ele. Show, pega a moedinha. Tá vendo? Essa altera, moeda é Coroa de Granum que eu peguei. Tá vendo? Aqui, ó. Show. O que você vai fazer, ó. Você vai fazer essa oferenda aqui nessa moeda. Espera aí. Aqui, ó. É que tem inimigos. Deixa eu botar uns inimigos aqui. Não pode ter inimigo perto. Cadê? Beleza. Você vai vir aqui, fazer essa oferenda aqui, ó. Pá. A primeira moeda, certo? Ó. Beleza. Eu vou apertar aqui, ó. Apertei. O que você vai fazer com o Revenante, ó. Eu aconselho você ficar aqui, ó. Perto dessa base aqui. Vai ter uma... Tipo um medalhão. Quer ver, ó. Vou pegar, apertar o 2 aqui. O Revenante. Soltar o boletinho de mana e usar o 4. Ó. Eu tenho que matar 35 bichos. Fique esperto ali, ó. Umas... Vai cair o que aqui, ó. Vai cair umas... Tipo umas... Os triângulos dourados. Esses triângulos... Tá vendo que o meu tempo tá em 34 segundos lá em cima, tá vendo, ó. Quando eu mato o inimigo, ele... O tempo continua a mesma coisa, tá vendo, ó. Não tá mudando nada. Se eu pegar aquela... Ó, tá vendo ali no mapa, ó. Ó, ali, ó. Tá vendo, ó. Tem um... Ó, tá vendo? Três triângulos ali, tá vendo? Beleza. Ó. Tem mais um, lá. Quatro, entendeu? Eu vou pegar lá pra vocês verem, ó. Quando eu pegar isso aqui, ó. Vai dar mais tempo, ó. Ó meu tempo, tá vendo? 22, 23, tá vendo? Subiu o tempo. Show? E eu tenho que matar 75 bichos. Procuro ficar um pouquinho mais no alto aqui do Revenant. Ó, 60 e 75. Tá, deu, tá vendo? O que vai acontecer aqui agora? A gente conseguiu fazer... Ó, tá vendo o nível do Void de Dronun ali, ó. Matamos 80 bichos. E a gente tinha que matar 75, tá? Isso aqui é o suficiente pra você abrir e vir. Pode vir. Ah... São... São a estropa? Não, é a estropa. Acho que é estropa. A estropa... Tem mais um tamanho que eu vou lembrar o nome também. E se for muita, mas muita, mas muita sorte se você pegar a parte da proteia. Ó, tá vendo? Deu estropa, tá vendo a lâmina, certo? Aí, essa parte aqui, gente, tá? É pra duplar essa moeda. Mas você pode colocar nesse mesmo mapa, outra moeda também, tá? Se você tiver, é lógico. Mas aqui você tá formando essa primeira moeda. Agora vamos formar a segunda moeda. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas nem tanto, né, gente? Você tá acostumado já. Já vê a gameplay, vê como funciona. Porque às vezes o pessoal pula. Tá? Ó, seguinte. Agora vamos pegar a segunda moedinha. A segunda moeda vai ser em Netuno. Triton. Eu marquei no caderninho aqui, rapaz. Netuno. Triton. Tá vendo? É um resgate. Show! Tá ali, ó. O resgate, gente, é um pouquinho diferente. O que eu ia fazer aqui, ó. Não pega ainda o carinha, entendeu? Fica enrolando na missão. Pra você tá pegando a moedinha, entendeu? Vamos lá. Pode ser até lá próximo, tá? Mas eu não vou pegar ele ainda no resgate. Por só... Eu não vou finalizar a missão, na verdade. A missão é rápida. A missão aqui é... Em média 3 minutos, mais ou menos, né? Como que eu vejo que eu vou pegando o Manda, né? Só tem que achar uma mãozinha, né? Ó, já achei uma mãozinha aqui, tá bem? Vou marcar aqui. Posso ficar esperando, se quiser. Porque, infelizmente, ele vem... Ó. A gente daqui já com 1 minuto, né? Ele vem só com 2 minutos, e pouquinho, 3 minutos. Ele droppa aqui, tá? Poxa, eu vou esperar pra frente mais alguma outra mãozinha. Pra poder dar... Ó, outro mãozinha aqui. Já vou marcar aqui também, ó. Apertei o G. Tá vendo? Tá mais próxima. Até do que eu vim fazer. Ó, tem outra mãozinha aqui. Eu vou marcar de novo. Eu tô marcando as mais perto. Aperto da missão, tá vendo? Mas não pega o cara do resgate ainda, tá, gente? Espera vir o cara... Ó, outra mãozinha aqui. Tá vendo como tem bastante no mapa? Apertei aqui, ó. Aperta o G de novo. Tá? Por quê? Se eu chamar a missão ali, pode bugar. Pra variar, né? Pode ficar aqui esperando um pouquinho, ó. Aproveita quebra os objetos. Pega alguma coisinha aqui. Esperar vir o carinha lá. Ó. A gente tá aqui com dois minutos, vendo? Dois e dez. Em média, mais ou menos com... Um pouquinho perto do três minutos é que ele aparece. Na média, né? Vou até ficar um pouquinho mais longe aqui. Pra ver se ele aparece um pouco mais pra cá. E um detalhe, gente. Aqui, 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 aqui. Assim, no finalzinho eu mostro pra vocês, ó. Lembrando. Em média, gente, ó. Eu demorei... Teve uma parte da proteia que eu demorei... Eu fiz 70 vezes. A mesma missão. A mesma missão. Pra conseguir pegar a parte da proteia. Com o revenante eu consegui fazer o quê? Não só fazer todas as missões, mas também pegar a arma. No finalzinho... No finalzinho eu vou até pegar a arma aqui. Pra vocês acompanharem, tá? Assim já fica ciente como funciona. O revenante meu, o personagem... Meu, é um dos meus preferidos. E eu gosto bastante dele. É que tem muito personagem bom, viu? Não vai ser muito, muito, muito. E aí, com a costa venga aqui, ó. Vamos lá, filho. Vamos apertar aqui. Ó, com dois... Três minutos. Já é hora do velhinho aparecer, entendeu? Vamos lá, velhinho. Aparece. Vamos lá, vai aparecer. Vamos lá, tch. Vamos lá, velhinho. Cadê ele? Ó, apareceu. Viu? Ó, do meu lado. Não resistiu, né? Ó lá, tocou uma venquinha aqui. Não, vai lá. Vai lá. Cadê? Pronto. Deu a moeda dele. Agora, vamos lá. Certo? Vamos fazer isso aqui mesmo, ó. Tá. Vamos aqui. Segunda moeda. Tá vendo, ó. Gente, você pode, aqui, em qualquer lugar, no ar, você pode colocar qualquer moeda. E vou pôr a segunda, beleza? Aqui, dropa a segunda e a gente vai pôr a segunda também. Mesmo que minha aqui, ó. Eu vou... Rapidinho ali, ó. Deixa eu achar aqui, ó. O reverendante é bom ficar no lugar alto, né? Eu vou dropar o... Aqui, ó. Ó, eu posso pegar a sereninha aqui, tá vendo, ó. Pá. Já adianto o tempo. Se quiser ficar andando também dá, mas eu prefiro ficar mais parado aqui. Tentar localizar isso aqui, ó. Tá vendo, ó. De novo aqui, pá. Deu até mais rápido aqui, ó. Ó lá, já deu, já deu. Vê lá. Matamos até mais do que eu imaginava. Ó lá. Show! Agora a gente vai fazer o que? Agora que eu vou resgatar o cara, tá? Agora eu vou resgatar ele ali. Porque se você pegar o cara ali, eu fiz uma vez... Bugou, tá vendo? Aí pra evitar, eu deixo isso aqui pra fazer por último. Posso apertar aqui, ó. Posso apertar aqui, ó. Ou posso fazer o seguinte. Quem quiser fazer um atalho, ó. Posso seguir por aqui, mas se você estiver fazendo o jogo em grupo e o cara não vinha aqui ajudar você, você vem aqui e faz o seguinte, ó. Vai por baixo aqui, ó. Também dá na mesa, tá? Aqui eu vou apertar o... direto o Y. Aperta o 2 do Revenant, ó. Tá? O 2, se você... Quando eles atirarem em você, você dá tipo um stunzinho neles. Pronto, vamo lá. Bora. Siga nos bons. No finalzinho, vamo ver qual parte que vem, né? Ó, pra ter uma ideia, eu achei mais difícil pegar o próprio... A própria proteia do que a... Ok, vara, viu? Então... Eu falo assim... Vai demorar um pouquinho. Eu vou trabalhoso, mas tudo bem. O que temos aqui? Pegamos o que? Nossa. Ó, tá vendo? Velox. Nossa, tem Velox também. Tem uma cena também, mas... Tá? E aqui é decoração, tá, gente? Isso aqui, ó. Item de decoração, tá? Isso aqui, ó. Que apareceu, tá? Lembrando, gente. Pra chamar o próximo, você não precisa matar 75 bichos pra poder conseguir chamar a arma, tá? Mas... Mas... Tá? Bom. E vamos fazer o terceiro e uma moedinha, tá? Que vai ser aqui, ó. Vamos fazer em Plutão. Beleza? Então, Hydra. Tá? Comissão de captura. Essa aqui você pode fazer direto com a captura, tá? Já pode matar ele e enrolar um pouquinho ali. Só o resgate na missão anterior que você tem que ficar esperto também. Porque você vê, você faz o resgate lá e uma coisinha empaca. Vamos lá. Bom que você pode fazer com um amigo também, entendeu? Que tem a chance de não conseguir matar tudo. Lembrando, aperta o 2 sempre da reverente, gente, ó. Tá vendo ali, ó? Presta atenção, ó. Tá com 10, né? Apertei o 2, tá vendo, ó? O que acontece isso aqui? Quando eu tomar um tiro de alguém, eu estuno. Quer ver, ó? Deixa ele bater em mim, ó. Ó, ó lá. Ah, mas esse não, né? Ele tá com... Deixa eu pegar um cara que não tem... Ó, esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá caindo em mim? Mas ali também tem isso aqui, né? Ele foi stunado, viu? Agora a gente vai achar uma mãozinha. Deixa eu apertar a saída, né? Ah, não. Tá apertando a saída, não. E aqui tem um detalhezinho, viu, gente? Que você... Vou mostrar pra você ver aqui, ó, já. Esses mods... Meu Deus, eu tô dando um kit vermelho ali. Vai ter uma mãozinha aqui. Vou deixar marcado. Pra quando aparecer o veinho, já... Ó. Já estamos com 1,49. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô tirando aqui tudo, pra... Quando vier em um vinho, já tá limpo. Aqui, ó. Isso aqui é a última moedinha, tá? Vamos tentar matar ele com a Nukor? Tá? Vamos ver como a gente vai matar com ela no Nukor. Togou ele de novo aqui. Vamos lá. Saiu até essa minha mãozinha, né? Tá aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Já estamos com 2,54. Vamos ver, ó. Quase 3, né? Vamos ver se o velhinho vai aparecer com 3 minutinhos. Vem cá, velhinho. Estou aqui. Vem aqui pra te ver. Olha lá. Apareceu. 3 minutinhos, né? Ele tá aqui, ó. Cadê ele? Tá pra cá. Aqui, achei você. Olha lá. O Nukor. É, mas o Nukor não vai matar essa aqui, não. Ah, não vai sim, ó. Então... Opa! Não vai matar assim, ó. Olha lá. Opa! Morreu. Beleza, morreu. Pegamos aqui a terceira moedinha. Bom. Agora é o seguinte, gente. Aqui é o mesmo esqueminha. Vou entrar aqui. Tá? Vou pôr a terceira moeda. Beleza? E esse aqui foi o mais esperto, porque os bichos ali, eles são meio chatinhos. Ó. Já tô perto aqui. Vou perto do 2. E a gente vai voltar. Vai ficar aqui perto aqui, ó. Vou pegar as estrelinhas aqui. Vou pegar as estrelinhas aqui. Vocês? Olha lá as estrelinhas aqui. 19 segundos. Ah, já deu. Deu. Beleza? O que aconteceu aqui agora? Se você tiver uma arma arma, se você matar 25 bichos, é o suficiente pra você pegar a arma, tá? O que vai acontecer aqui agora? Agora eu tenho que esperar aparecer a... Pera aí. A bichinha lá. Eu vou pegar ela. Eu tô precisando também fazer umas... Mais ou uma outras armas, né? Posso ser que uma arma é muito ruim, né? Viu, tá muito fácil fazer com o venante. Muito fácil. Muito fácil. Não, aqui não. Agora eu vou esperar matar a primeira bichinha ali. Cadê tu? Cadê, cadê, cadê? Já pode ter aparecido, né? Quero que apareça a... O verminizinho, né? Pra pegar a arma. E aí, filha? Vai aparecer? Se não... Cadê? Poxa. Até que bugou. Já era pra ter aparecido, porque a gente matou... Tudo, né? Se aparecer, aparecer mais um minutinho, a gente... Estratar mesmo. E aí? E aí? Nada? Não apareceu? Um bichinho... Acho que vamos pra extração. Não apareceu. Bom, quando você mata 25 bichos ali, gente... Ou mais, né? Apareceria um item pra você matar a irmã de pavos. Não veio. É. Infelizmente, não veio. Não veio. Mas essa é a missão que você vai fazer, tá? E vai oferecer aquela moedinha, pra matar a irmã de pavos. Não veio. Não veio. Não veio. Vambora. Não veio. Ó. Não veio. Não veio, infelizmente. Mas você pega essa moedinha aqui. E veio... É estalta. Quer ver? Vamos fazer aqui, mais uma vez, rapidinho, pra vocês verem aqui, ó. Porque achei Stank bugou, né? A gente já faz aqui. Rapidinho aqui. Vou até fazer rápido. Pra ver se você vai vir com mais facilidade. Mas essa aqui você vai ver. São as 3 moedinhas que você pega aqui, tá? Só fazer um resumo finalzinho pra vocês. Só pra gente finalizar aqui, ó. Que é o nosso bônus. Vamos lá, sai daqui, ó. Ok? Primeira moeda, tá? Tem outros lugares, tá, gente? Mas a primeira moeda, Phobos, certo? Skyline. Beleza? Se tiver outro lugar, gente. Tá vendo? Tem um símbolo, ó. Também aqui, tá vendo? Tem um símbolo ali no cantinho, ó. Na moedinha lá em cima, tá? Ali, ó. Tá vendo? Também cai, tá, ó. Defesa e tal. Eu preferi fazer isso aqui. Show? Primeira moeda eu pego aqui. Até o símbolo tem ali, tá? A segunda moeda pegamos em Netuno. Tá? Triton. Tá? Também vem em outros lugares, tá, gente? Vamos ver se vem. Aqui também vem, ó. Interferência. Quando você passar o mouse... Quando você passar o mouse, vai ter o símbolo, tá vendo? Salat e tal. Mas eu preferi aqui fazer Triton. E... E esse aqui em Plutão, certo? E aqui em Hidra. O que a gente vai fazer aqui? Ah, eu acho que eu não coloquei isso aqui, né? Verdade. É. Um detalhe, gente. Eu não tinha... Você tem que colocar aqui, ó. Lembra que eu fiz a captura normal? Você tem que pôr esse símbolo aqui, ó. Fenda Axe, tá vendo? Opa, desculpa, não. Tá certo, tá certo. A captura aqui, ó. Ó, confundindo. Aqui aí. Aqui é pra eu abrir Relíquias. Esquece. Hidra. Normal aqui, ó. Vamos lá. Mata o velhinho lá. Pega a terceira moeda e faz a oferenda. Eu vou entrar direto aqui. Só pra gente poder cumprimentar o que não apareceu naquela hora lá. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada e não tenha percebido. Tá. Se tiver a mãozinha aqui, eu já coloco direto lá. Que alguém vital para as operações inimigos está aqui. Find-os e captura-os. Assim que eu achar... Ó, tem uma moedinha aqui. Vamos matar o cara e voltar? Só pra não... Ele tá aqui do lado, né? Só pra ele não... Vou fazer um pouquinho diferente do que a outra vez, tá? Ó, tem uma moeda também ali, ó. Tá vendo? Nossa, esse negócio do teto mesmo. Enche o saco, né? Tem uma moeda bem aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Eu só vou pôr mana aqui no chão, tá? Vou apertar o 2. Porque lá eu não vou... Nossa, eu tenho outra mãozinha aqui. Qualquer mãozinha, tá, gente? Tá, vamos lá. Ah, tem inimigo próximo. Deixa eu matar aqui. Foi? Bora, vai. Pera, deixa eu usar o 4 aqui. Não queria, mas... Pronto. Já acabou o bicho. Vapá, esse bicharado não quer bicharado. Vamos pôr o peça aí do fundo, velho. Aí. Vamos oferecer aqui, ó. Tá certinho agora. Não sei porque aquela hora deu-se a zica, mas tudo bem. Aqui zera tudo, tá vendo? Vem aqui e vai apertando. Aperto o 4 agora e vai. Beleza? Aproveita aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Tá vendo? Se você pegar essas estrelinhas, ela vai dar mais tempo, tá? Ó lá. Entendeu? Ó. Tem a estrelinha ali. Outra aqui, ó. Parece que se você andar aqui, ó. Se quiser. Pra não correr risco, tá vendo? Eu tô andando só. Com o monte apertado, tá vendo? Ou ficar um pouquinho mais no alto aqui também é interessante, ó. Já matamos 35 bichos. Já tá com quase 40. Eles vão em cima de você, entendeu? Tem um pouco de tempo. Pare de segundos. Deixa eu pegar mais uma aqui. Aí você pode ir andando, ó. Se quiser. Até ficar parado. Se estiver em grupo, gente. Só ficar paradinho ali. Ó lá. Vamos ficar aqui, ó. Vai ser mais no alto aqui. Sessenta e cinco. Tô apertando o botão direito o mouse, sabe? Pra aumentar o dano, ó. Já foi, ó. Beleza? Já foi a mesma coisa. Agora eu acho que vai aparecer, né? Vamos ver se agora vai aparecer. Porque eu não sei se eu fiz algum erro aquela hora lá. Vamos lá. E aí você pega só essas moedinhas. Lembrando, só essa terceira moeda, gente. Que habilita as irmãs. Que habilita as irmãs de pavos, tá? Aqui é a mesma coisinha. Fica aqui. Vai fazer a missão. Vai aparecer... Agora foi quem? É o cara da moedinha. Meter pal nele primeiro. Ó. Agora apareceu a irmã de pavos ali na frente, ó. Pega a moeda. Agora eu vou lá naquele outro lá. Ó lá. Brothers. Não, filha. Agora eu vou sentar. Tá aqui, ó lá. Matou. Matou ela. É arma. Arca plasma. Eu queria. Vou pegar o X. Entendeu? Ó lá. Entendeu? Já pego essa arma aqui. Já vou fazer isso aqui, ó. Falta só essa aqui, pra mim. Aqui, ó. Arca plasma. Pronto. Vamos pra instalação. Eu não sei o que aquela hora que eu fiz. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Pra variar. Tá? Ó lá. Que interessante. O mesmo que você usa a moeda, gente. Não tem como colocar de volta. Tá vendo? Ela fica de costa pra você. Você pode usar uma vez só. Se você vir com um amigo, ele não precisa usar a moeda não, tá? Só uma pessoa põe a moeda. É bom que se vocês não conseguirem fazer, você faz com ele, faz de novo. Show de bola. E também aqui forma proteia, né? Hummm. A ideia é difícil. Difícil de vir. Ó. Se inscreve no canal também, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal. E no finalzinho pegamos o quê? Uma ombreira. Beleza, gente? Bom. Com isso, o que eu fiz? Eu habilitei pra gente fazer essa nova arma, a irmã de pavos. Beleza? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Vou ficar aqui no finalzinho do Revenante e a sequência pra você fazer essa irmã de pavos aqui. Beleza? Essas armas novas. Irmã de pavos. Show? Vai ficar vermelhinha aqui a tela. Tá vendo? Uh. Vamos ver como veio a arma, né? Yuba. Yuba. Olá, Yuba. Tudo bem? Vamos ver como que você é, Yuba. Vamos ver como que é a plasma. Yuba. Vamos lá. Vou apertar. Yubizinha. Aperta o ESC aqui. Tá? Vamos lá. Nossa arma. Veio com quanto? Nossa, rapaz. Que porcaria, cara. Ela veio com... Ela veio horrível. Mas tudo bem, gente. Deixa o like no vídeo aí. E essa é a maneira de você estar pegando as moedinhas, farmando a proteia, tá? Lembrando que... Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai precisar dessas partes da proteia, gente. Vem fazer lá. Deixa eu mostrar também uma coisa aqui da proteia pra vocês. Ó. Proteia. É... Ok? Ó. Tá? Vou fazer mais duas partes aqui pra fazer proteia. Eu tô fazendo mais uma proteia, né? Pra colocar no reverente. Reverente. É. Eu vou pôr no reverente. Mas eu vou colocar ela no bocão. Realmente. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E vou estar substituindo aqui, ó. A magia 1 do reverente. Que vai ser muito bom. É uma dica final aqui. Tá vendo? Quem assistiu o vídeo até o final vai entender, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa magia aqui do reverente. Essa 1. Tá vendo aqui da Valkyrie. Certo? Eu vou até criar uma outra aqui depois, ó. E vou colocar da proteia aqui, ó. Porque aí eu vou conseguir jogar energia toda hora. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. E bora jogar. Tchau. 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 Tchau.